A CIDADE NO BRASIL 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 A VIDA É PARA VIVIR AGORA Quando a pessoa vive agora Sem saber disso Ela vai gastar o que ela tem hoje Preocupada em poder faltar amanhã Quando ela sabe que não tem suprimento Ele é não visto Ele é infinito Então o visto O que ele faz? Ele gasta hoje Entendeu? Ele não vai guardar Que nem banana lá Pega uma peca de banana desse tamanho Fica guardando Comeu hoje maduro Daqui a pouco joga o resto no lixo Por que? Quando aparece o suprimento no visto Que é visto A pessoa usufruir aquilo que é de direito dela O necessário Estou falando isso porque Comentei aqui também Tem pessoas que acham Que esse ensinamento aqui Não tem nada que nem Com a vida prática E ao contrário É a coisa mais prática que tem, né? Mas não é assim Por que a ignorância da nossa idade? Não, é condicionamento É um condicionamento Quando Jesus falou assim Dai servos a dar Ele está explicando o que? Quando nós sabemos Que é um poço, né? A pessoa tem um poço Se lá ela tira Tá cheio o poço Tira Por que? Porque aqui é infinito A mente infinita funcionando E a mente carnal Ela é infinita Então ela Ela criou um Deus A assumar a semelhança Isso aí está no livro Ciência de Saúde Da Ciência Cristã Ela comentando isso aí Em vez de imaginar um homem A semelhança de Deus Arrumaram um Deus A semelhança dos homens Aquele Deus que premia O castiga O Deus que fica juiz De todo mundo Que é contrário ao ensinamento Do Cristo, né? Que fala que o Pai A ninguém julga Pai 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 Quando ignorasse a sociedade Que ajudasse E falou tanta coisa Tem chá depois Não dá congestão Vamos! Não dá congestão Tem chá Não! Eu estou falando de falar muito E no fim a pessoa não grava o Grava O Essencial Eu quero dizer o seguinte Vamos supor que a pessoa tem um problema Com qualquer suplemento na firma dele Dá um exemplo de uma empresa, por exemplo Então Ela vai lá Já aconteceu diversas vezes comigo Aí chega lá e pega os duplicatas Tem que pagar isso aqui e tal Eu não vou saber o saldo que eu tenho na conta Antes Deixa quietinho aqui e lá Eu vou fazer a meditação Sabendo que o meu suprimento Ele não está indo aplicado Não está nada visto Porque Se as coisas vistas Elas aparecem Procedentes das não vistas Por que eu vou me preocupar com as vistas? Pois é, mas isso é a sua consciência Que já está Não, não, não é a minha consciência O valor do ensinamento É que ele é instantaneamente acessível Para todos É fazer e ver Bom, e aí Você viu os duplicados Elas estão a mais do que O seu saldo Qual é a reação que você tem? A reação natural Ele não sabe o saldo Mas aí ele vai ver o saldo Não, não cobre Não, eu não Estou dizendo assim Estou dizendo assim A duplicada Vamos supor Que a duplicada vença no dia 30 E hoje seja dia 20 Eu só vou saber O saldo no dia 30 Não antes não Agora a pessoa que está no dia 20 Ela fica assim Se eu não vim Eu já acabo de aplicar Não é só sofrer antecipado Ela está evitando que as coisas não vistas Sejam vistas Ela está estragando o mecanismo natural Isso já está resolvido A coisa Existe um mecanismo natural Que a coisa está dizendo A vida O sofrimento já está lá Essas frases que estão na vida Elas não são contas da carochinha As coisas vistas Procederam nas não vistas Todo mundo veio aqui Gastou dinheiro para chegar aqui Não gastou? Gastou gasolina? Seja o que for? Brasil Acho que não A pessoa acha que elas chegaram aqui Graças a gasolina Graças ao dinheiro que gastaram Graças ao ônibus Essas coisas são vistas Elas vieram aqui Porque o verbo As trouxe aqui Entendeu? Quer dizer É o não visto que está funcionando Sempre É o não visto Então toda vez que a pessoa Perde o tempo dela tendo a vista Ela vai o que? Se ela visse só E ficasse quieto Não estragaria a obra Mas ela vê E julga Aí ela dá o palpite dela Não vai dar esse negócio aqui Acho melhor deslocar isso aqui pra cá E tem um tio meu Que parece que tem uma reservinha Ela só precisar o teste Que tem esse meu tio E começa Aquele rolo todo na cabeça Aí o que acontece? Vai dormir durante o sono Que seria Uma outra Tranquilidade Sono é uma comunhão natural Não é? Sossegado A pessoa está lá Meu tio Será que vai Não prestar o dinheiro Para você não vender Para você não vender Para você não devolver Mercadoria Isso aqui Aí levando de seguindo Está com insônia E vai para a farmácia Esse ciclo vicioso Da ilusão É que a verdade Destrói Por quê? Porque a verdade Não gera fé Isso aqui não precisa de fé Quando as pessoas perguntam Para mim Se eu preciso de fé Para viver isso aqui Eu sempre falo Que não precisa É como Alguém tem que ter fé Para que isso aqui Se eu solto Isso aqui caia Chega para um índio Eu falo assim Isso conhece a lei da gravidade Eu falo assim Não Então segura isso aqui Solta O índio precisa acreditar Que vai cair É lei O suprimento É uma lei Em operação É uma lei Então até que as pessoas Estão aqui Já se preocuparam Mais barbaramente No passado E viram que foram Resolvidos os problemas Não foram? Por que que Só não passaram Que resolveram E os de hoje não? Por quê? É a mente Ilusão Que está achando Que até ontem Ainda deu um jeitinho Mas agora Tem gente que ligava Para mim e falou assim Já queimei todos Os meus cartuchos Não te liguei antes Porque ainda tinha Alguns cartuchos Agora estou No zero Dos cartuchos mesmo Quer dizer É a pessoa que está Achando que O suprimento é risco Então o segredo O segredo todo É que nós estamos No universo espiritual Né? Não te liguei antes Não te liguei antes